MÚSICA 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 DOS EN TOS UM GOLD Aängen NOPA ёME DE BICICLETA DE BICICLETA ALBERTO Um golaço, um golaço no Pacaembu Pra ripiã, galera Cruzamento na esquerda, Alberto vai Puxa uma bicicleta na sobra Enfim, uma palada pro fundo da rede É bola na rede Golaço, golaço do Alberto, camisa 9 1 a 0 pros Santos aqui no estádio no Pacaembu 19 minutos, primeiro tempo de jogo Quando sobrou, o Alberto foi lá e puxou Na bicicleta, o talento do jogador brasileiro de novo Em campo aqui no Pacaembu E aí 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 E aí